O que eu estou cobrando hoje deve dar em torno de umas, talvez umas 50 vezes mais do que eu cobrava antes do LCF. Eu me chamo Rodrigo Borchait, tenho 30 anos, sou pai do Enzi e do Thomas. Meus pais, eles se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, né? E a minha mãe sempre foi muito empreendedora, muito batalhadora. Eu cresci a minha infância toda, a minha mãe me cuidando, me educando dentro do salão de beleza dela. E aí aos 21 anos de idade eu abri a minha primeira empresa, eu já trabalhava com uma multinacional norte-americana como gerente. Havia acontecido alguns problemas com ela, ela estava reduzindo muito o ritmo aqui no Brasil. A minha empresa que eu estava iniciando, que eu contava com ela também falindo, a gente quebrando, acumulando essa dívida de mais de 100 mil. Eu vinha de uma renda aí de 7, 8 mil reais contínua, que de uma hora para outra esgotou, secou, né? E eu com meu filho recém-nascido, o Enzo tinha na época 4 meses, quando tudo isso aconteceu. Aí eu fui trabalhar, então, no segmento de telefonia, até surgir a proposta de eu voltar a empreender, de eu voltar a trabalhar por conta própria, tanto na parte de cosméticos, quanto na parte de consultoria. E de lá para cá, todos esses negócios têm gradativamente evoluído. O primeiro contato que eu tive com o Roberto Navarro foi através de um vídeo de 12 minutos que ele fez em um evento de empreendedorismo. Então, quando eu conheci o Roberto, eu vi esse vídeo e eu falei, poxa, esse cara é muito 10, esse cara bate muito com aquilo que eu busco que eu nunca tinha encontrado. E aí eu comecei a acompanhar tudo. E aí, então, em março, a gente foi para o Rio de Janeiro. Eu fui para o LCF acreditando que a Raíssa seria uma profissional legal, competente, bacana, mas eu fui lá acreditando que ela seria a filha do Roberto. A filha do cara, né? Quando a gente teve os primeiros quatro dias de treinamento com a Raíssa, cara, foi inacreditável. Eu virei fã incondicional dela, porque eu sempre tive a seguinte dificuldade. Eu já fiz alguns milionários ao longo da minha carreira de mentor e de consultor, mas eu sempre tive a dificuldade de cobrar. Eu sempre tive dificuldade de precificar o meu serviço. E aí a Raíssa fez uma técnica comigo lá de uns 15 minutinhos. E, cara, mudou tanto. Gente, eu não cogitaria cobrar 50 mil reais para uma consultoria, para uma mentoria, mas jamais antes do LCF. E hoje eu acho que isso está começando a ficar barato, entende? E eu estou pensando em subir o preço. Eu estou com a minha agenda lotadíssima, eu não estou tendo tempo para mais nada e eu estou com muita gente vindo me procurar. Então, eu acho que foi um casamento muito perfeito dentro da minha mente entre a técnica que a Raíssa fez E eu vejo o exemplo do Roberto, que fala de 200 mil que ele cobra para um processo de coach dele, como se fosse... Poxa, se você realmente quer transformar a tua vida, você precisa acreditar e você precisa arriscar também. Eu fui buscando 10 e eu devo ter voltado com 100 mil. Inacreditável, cara. Valeu a pena demais.